Olha a tua volta E diz-me que vês Sei que estou louca Que vejo só é Deus Vê o mundo ao mesmo que o teu Não vês que está tudo errado É preciso lutar É preciso lutar Que tu és Sei que estou louca Que tu és Que tu és Tu és Tu és Tu és Famílias destruídas Valores perigos Teorias infinitas Realidades sem sentido Olha a tua volta E diz-me que vês Sei que estou louca Que vejo só é Deus Que tu és Que tu és Sei que estou louca Que tu és Que tu és Real 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.